Bom, vocês estão vendo essas caixas aqui? Olha essas caixas. Adivinha por que dessas caixas? Primeiro ali, são os meus livros. DVDs. Ah, vou logo mostrar nesse nome aqui. Wall Street. O Poder da Cobiça. Vinícius de Moraes. Poesia Pura. E por que disso? É muito simples. Porque um dos fatores da prosperidade, um dos ativadores da prosperidade, é você valorizar as bênçãos que vêm de Deus para a sua vida. Então tudo eu tento economizar. Você viu aí a parada do café. O mesmo também serve para o sabão em pó. E aí galera, vocês lembram daquela regra que eu falei do café? Então também serve para isso aqui. Omo. O sabão em pó. Você pega o Omo, que é muito mais caro. Engraçado que o Omo, ele vende, não é o sabão em pó, né? Em que ele vende, é o pai cuidando do filho. Omo, puro cuidado. Então, ele vende a alegria do pai cuidando do filho. É isso aí que ele quer que você compre. E aí você mistura com o sabão em pó a mais em conta. Aqui, que é o brilhante. Que faz render e vai durar muito mais. E é muito mais barato. Então você mistura esses dois. Você tem mais sabão em pó de qualidade. A mesma fórmula do café. Então, tá aí. Dicas com Paulo de Souza mais uma vez. E agora também vem a casa. Não é que eu vou misturar duas casas, não. Mas eu fiz como o Jesus. O Jesus do Abílio Abelhudo. Juntei, juntei, juntei. Economizei e aluguei uma casa onde? Na beira da praia. Ei, uma baita casa na beira da praia. Quem é o zero à esquerda agora aí, hein, Abílio Abelhudo? Quem é que é o zero à esquerda? Ah, chupa, Abílio. Olha, eu falo pra você com todas as letras. Quem estraga o Brasil é os brasileiros. São os brasileiros que estragam esse país. Porque o que tem que fazer aqui é um projeto cultural que vai levar 20, 30 anos pra começar a dar algum resultado. Não adianta você dar nada a quem não tem. Isso é bíblico. Olha só o princípio de administração de Jesus. Não adianta colocar remendo novo em vestes velhas. Não adianta. Não adianta colocar vinho novo em odres velhos. Senão o prejuízo é maior. É por isso que não adianta colocar uma praça num bairro aonde muitas vezes não tem a cultura de sociabilidade. A praça só vai servir de palco pra quê? Pra se fumar maconha, usar droga, prostituição e assassinatos. E ainda vão à noite lá e vão roubar os aparelhos lá de academia. Prova disso? Prova que o problema do Brasil não é cultural? Olha só. Você arruma um emprego. Como é que funciona? Como é que funciona lá o vestiário? Você não pode colocar um aparelho celular no seu armário. Não pode colocar uma aliança. Porque senão vão arrombar e vão roubar. E quem tá roubando não é bandido que entra. É colega de trabalho seu. Tá entendendo? São colegas de trabalho seu que estão roubando. Colegas esses que ganham o suficiente pra comprar um celular, uma aliança. Mas que preferem arrombar o seu armário e pegar. Diz pra mim se isso não é cultural. Não falta dinheiro pra ele. Ele tem um emprego. Ele tem o trabalho. Ele pode fazer até hora extra. Mas ele prefere arrombar o seu armário. Então, não adianta colocar remendo novo e vestes velhas. Pode injetar um milhão. O Brasil, ele parece, aquelas pessoas que ganham na mega cena, destrói tudo. Olha só que lugar maravilhoso. No Rio de Janeiro, por exemplo, você, pra morar perto da praia, você tem que ter muito dinheiro. Ou morar numa favela muito perigosa. E ali, depois de anos, você vai conseguir sobreviver aos inúmeros tiroteios. Ganhar o conceito da galera. Mas aí, cara, é um risco muito grande. É um preço que não vale a pena pagar. Pra morar uma hora da praia. Aqui no Espírito Santo, você consegue morar a dois minutos, que é o que eu moro hoje. Dois minutos da esquina da minha casa, eu posso ver o mar. Ainda não posso ver da janela. Mas da esquina já é alguma coisa. Mas breve, em nome de Jesus, vamos conseguir uma casa na beira da praia. Agora, como eu tava te dizendo, então, o Brasil ganha isso tudo aqui de Deus. Tudo isso aqui de Deus. E simplesmente torra tudo em corrupção, prostituição, funk e tudo que nos impulsiona para vivermos num país mais pobre da África. É impressionante, cara. Parece que o nosso comportamento é um comportamento autodestrutivo. Um país que tinha tudo pra dar certo, onde tudo que se planta se dá e ainda você pode disputar de uma natureza maravilhosa como essa. em vez de aproveitarmos o que nós fazemos? Destruímos. Torramos tudo. Destruímos tudo. E impedimos e ainda tornamos a nossa convivência uns com os outros cada vez mais difíceis. Cada vez mais difícil. Eu fico impressionado, cara. Onde esse país vai parar daqui a uns 20, 30 anos? É claro que muita coisa mudou. Mas eu me pergunto será que mudou mesmo pra melhor? Será que realmente nós vamos conseguir alguma coisa nessas eleições? A Bíblia só aponta para o fim. A única coisa que eu espero mesmo é conseguir criar a minha família, ter a minha família na presença de Deus até a volta de Cristo. Porque, vou te falar, quando eu olho assim com uma perspectiva a nível futuro, quando eu me pergunto você tem esperança? Acabei de encontrar aqui na beira da praia essa esperança em meio praticamente de um deserto, olha. se não fosse o mar. Sinal que, em meio a tudo e até que esse bronzeando, vendo o mar, até a esperança nesse país ela procura um local pra refletir diante dos problemas. Até a esperança nesse país às vezes se cansa. Mas nós continuamos persistindo inabaláveis na fé de que em Deus as coisas vão ser diferentes. Amém? não, mas nós Se inscreva no canal.